Bom dia, senhoras e senhores, eu quero aqui saudar a todos, desejar as boas-vindas a todos os velejadores que vieram à Brasília, ao Yacht Club de Brasília, para esse campeonato brasileiro da classe Star, para o Yacht Club, mais uma vez, uma grande honra receber este glorioso campeonato, ainda mais nesse belo dia de inverno de julho, com esse vento que promete termos grandes emoções. Cumprimento aqui o nosso presidente do Conselho Deliberativo, o Rudi Finger, em seu nome cumprimento a todos os conselheiros que vejo aqui, Marcos Carraca, João Lima, nosso primeiro secretário, Tânia Santarita, Colé, Luiz André, também velejador da classe Star, quero cumprimentar aqui também o nosso diretor, em seu nome cumprimentando todos os integrantes do Conselho Diretor do Yacht Club, que junto comigo temos administrado o nosso clube, Flávio Pimentel e Celina, vice-diretora do Yachtismo, também conselheira do clube, e todos os demais integrantes aqui do Conselho presidente, diretores, cumprimento aqui o nosso Las Gael, nosso grande sócio, honorário do clube, que muito nos honra a sua história no Yacht Club, e também velejador consagrado, elas, quero aqui, nesse momento, saudá-lo e cumprimentá-lo de público pela sua campanha, sua e do Samuca, no campeonato mundial da classe Star, quero lhe dizer que o seu vice-campeonato mundial, para nós, é uma grande satisfação, sabemos que poderíamos estar vibrando aqui de novo pelo campeonato, por ter sido campeão mundial neste ano, mas saiba que ser vice-campeão, para nós também, ter um lado positivo, porque isso fará de você, como um grande competidor que é, uma tentativa de que para o ano que vem, vá de novo para buscar o campeonato mundial, e tudo que nós queremos de um atleta, um atleta competitivo como você é, é de que tire cada lição, se um dia é campeão, outro dia será vice-campeão, o fato é que na busca do aprimoramento, na busca do melhor, na busca do primeiro lugar, fará com que sempre busque competir, competir para o bom combate, competir pela técnica, pelo aprimoramento. O dia que você cansar de ser campeão, você poderá querer parar de competir, e aí sim, teremos o grande prejuízo para o iatismo brasileiro. Então, enquanto você estiver alternando entre campeão e vice, você estará tentando, e assim, aprimorando e servindo como exemplo para todos os demais. Então, a você e a Sabuca, os nossos cumprimentos do Iat Club, quero também registrar aqui os cumprimentos a Gimar Gonzaga e o Alexandre Freitas, que também, equipe do Iat Club, foram a esse campeonato mundial, fizeram lá o seu trabalho, fizeram lá a sua campanha e se sagraram lá, também com posicionamento, que merece também o nosso respeito, a nossa admiração pelo que desenvolveu. E aqui o nosso grande Fred Viegas, os meus cumprimentos, como secretário da classe, também o delejador da classe Star, conselheiro do Iat Club, que também tanto tem feito pela categoria, pelo iatismo do Iat Club de Brasília e também pela classe Star, defendendo aqui no Lago Paranoá essa importante categoria que muito nos orgulha. E nós do Iat temos cada vez mais procurado apoiar não só o Star, como também em todas as categorias, como o Optimist, que temos feito agora um grande trabalho com a criação formal da nossa escola de desportos náuticos do Iat Club de Brasília, trabalho que vem sendo já iniciado desde quando o Maurício Albuquerque, aqui o nosso presidente da Federação Náutica de Brasília, que foi diretor do nosso primeiro mandato, diretor da Náutica, que fez um grande trabalho, a quem eu quero aqui também cumprimentar e reter as homenagens, trabalho secundado pelo Flávio Pimentel, do Celina e pelo nosso saudoso João Ramos, que fez um grande trabalho na escolinha aqui do Iat Club, trazendo o Ala, que está ali o nosso técnico também, o João nos deixou, mas plantou aqui uma semente do nosso compromisso de dar segmento, já criamos ali um novo galpão, transformamos para a Náutica um galpão onde será a escola de vela do Iat Club de Brasília, a ETM, a escola de desportos náuticos e com certeza nós estaremos aí em breve recebendo novos barcos, equipando com recursos do Comitê Brasileiro de Clube do CBC, onde o LAS tem feito um grande trabalho, um grande empenho para equipar os clubes no investimento do esporte, do iatismo no Brasil. Então quero aqui terminar as minhas palavras agradecendo a todos vocês por trazerem a Brasília a sua experiência, o compromisso de vocês com o iatismo do Brasil e também desejar uma boa sorte, que curtam Brasília, que tenham um grande regato, um grande campeonato e que sejam todos bem-vindos. Eu peço escusas que não vou estar com vocês todo o final de semana, não estarei aqui na premiação, que estou embarcando agora para Caxias do Sul, onde lá teremos um congresso de clubes, estaremos os comodoros reunidos do Iat Club da Bahia, veleiros do Sul, jangadeiros do Iat Club de Santo Amaro, reunizo lá com o Ariel do Bozo, discutindo também a superação de questões aí de natureza técnica quanto aos investimentos dos clubes, com recursos do Comitê Brasileiro de Clubes para essa campanha de formação de atletas em busca de melhoria dos nossos quadros para a Olimpíada de 2020. Então estará aí o Gilson Luz, que é o nosso primeiro vice-comodoro, representando a comodoria junto com aí o nosso presidente do conselho, Rui Finger, entregando aí a premiação, a merecida premiação aos vencedores e curtindo aí uma noite de jazz e um jantar gostoso que preparamos para vocês na sexta-feira. Então curtam Brasília no seu friozinho e nesse excesso de vento que preparamos para vocês e que vocês não tenham muito trabalho com essa ventaria que Brasília oferecerá para esse campeonato. Parabéns, tenham todos um muito sucesso e até a próxima ocasião no novo campeonato de estar aqui em Brasília. Muito obrigado e parabéns a todos.